boa tarde sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do ogrão da informática tudo bem pessoal vamos lá vídeo diferente tá vocês vão ver um vídeo macro aí do da visão do grão quando o grão vai vai dar uma olhada e se a gente consegue reparar a trilha da memória né da placa que o clima que a gente tava testando né e que ela tava dando vídeo essa placa aqui em questão aqui bonitinha placa né cara sem capacitação na hora que eu fui ligar danificou a trilha da memória que você tá vendo olha a trilha rompida que certo lá também aqui ó mostra aqui pra vocês trilha rompida certo eu já com certeza que foi um dos primeiros concertos meus acho que o rz ktk e hoje nunca foram no final do no comecinho já viram eu reparando né tem hora que dá a pessoa se fosse ali na trilha principal mas nesse caso aqui existe a trilha principal e do lado direito vocês vão perceber são duas três bem finis aquilo ali no macro já é pequeno você imagina a olho não dá não dá para ver então se é uma só da que não vai dar para o grão fazer então eu tô condenando a placa mas eu queria que vocês vissem o vídeo e a detecção do defeito pode ser que vocês têm alguma placa nesse nesse desse jeito né e vocês usem o macro do celular para ver porque às vezes não dá cara não foi sorte a trilha principal então é bem pessoal agora vocês vão seguir com a sequência do vídeo aí o diagnóstico do grão ok e vocês vão ver porque que o grão não vai conseguir reparar essa plaquinha que infelizmente não vai dar para reparar porque tem uma trilha secundária que foi também danificada acompanha a sequência do vídeo um abraço pessoal é pessoal boa tarde toca essa placa aqui né já mostrei no canal para vocês essa placa aqui deixa eu virar aqui para vocês ó é a plaquinha que deu um curto aqui nessa linha da memória aqui certo o grão falou que ia reparar mas pessoal vou mostrar para vocês numa visão macro o que que tá acontecendo e porque que o grão não vai reparar porque não vai ter jeito cara dá uma olhada vou chegar bem perto aqui e eu vou tentar ver se eu consigo focar para vocês dá uma olhada aqui ó dá uma olhada aqui no marco ó ó dá uma olhada certo ó vou tentar parar olá tem a trilha principal que estouro que rompeu aqui ó mas tem uma linha secundária tá vendo ali do lado direito que rompeu aquilo lá não consigo fazer pessoal é muito pequeno tá vendo ali ó deixa eu chegar mais perto vou deixar se eu consigo para ó lá é certo do lado direito tá vendo tá bem no meio ali ó da menino medo no meu estourou tudo tá vendo ali tem duas trilhas tem uma trilha olha uma venda em cima ela vem descendo né e logo no comecinho ali aparecem duas trilhas secundárias do lado direito tá vendo e vem descendo e ela rompeu aqui tá vendo ali ó ela rompeu então aqui pessoal por mais que eu consiga refazer essa primeira trilha segunda não vou conseguir refazer então essa placa eu tenho que condenar infelizmente pessoal tá bom então é por isso que o grão não vai poder reparar essa placa beleza pessoal olha um vídeo um um vídeo macro para vocês verem que às vezes não dá para gente reparar toda a placa aqui que vem para gente tá vendo aqui ó olha dá aqui dá para ver nitidamente que a trilha que são três trilhas que uma trilha é na verdade são três trilhas duas que romperam tá vendo a mais externa que era bem fininha uma tá preservada agora do lado tá vendo até tá cortado no meio ali tá vendo e ele é muito difícil eu não consigo que eu colocar a solda que vai soldar tudo ali você entendeu então é isso aí pessoal tentativa aí mas tô mostrando para vocês aqui porque que o grão não tá fazendo um reparo ok então se vocês gostaram desse vídeo marco se inscreva no canal ative o sininho das notificações e considera para o canal do grão gente o mundo informático agradece gente e uma boa tarde a todos